fala galerinha ligada no blog do foot rock beleza galerinha mito aqui é o renatão galera estamos de volta com nosso tutorial de pés 2018 bom galera como eu vejo aí que tem um pessoal aí com dúvida aí de quanto farmar gp pessoal vou ensinar para vocês de uma maneira bem simples aí pessoal e eficaz bem bacana aí ó primeiramente pessoal primeira coisa que você tem que fazer é no seu time titular manter jogador só bola branca ou bola bronze galera no meu caso aqui tem alguns bola prata porque eu mandei alguns bola branca embora então não tem como colocar no lugar mas se estiver aí usem só bola branca e no máximo bola bronze pessoal para não gastar contrato do jogador beleza isso no time titular agora o time no banco aqui pessoal como você não vai usar esses jogadores jogadores é somente para aumentar a força do time vocês colocam aqui todos os jogadores mais fortes as tiverem os bolos preta e bola ouro galera essa primeira primeira dica aí pessoal agora vamos e para tá farmando aí galera o que a gp nesse jogo ainda tá muito escasso eu sempre faço isso aí vou juntando bastante gp beleza colocou o time bola branca titular e o time forte na reserva próximo passo vem aqui pessoal copa do desafio do my club clica aqui coloca copa do desafio contra o computador galera e vai ter essas três vai ter essas três modalidades aqui e como já tô participando dessa aqui pessoal eu vou só voltar aqui rapidinho para explicar para vocês aí e quando vocês entrarem na tela de vocês e vai tá assim ó os três ó vai tá os três aqui ó vocês vêm aqui pessoal no último de baixo aqui ó no prata vocês clica com x vem aqui entrar aí você vai enfrentar o mônaco no mônaco leva o normal galera que é o mais fácil para farmar aí aí ó mônaco leva o normal clica com x e vai achar o adversário e vai achar o mônaco achou o mônaco beleza o time tá morto mas é esse mesmo pessoal é o time só para farmar mesmo e beleza nesse titular aqui nem mexe pessoal eu quero só para poder aumentar a força do time para dar mais gp galera e isso aqui é só para tentar beleza o time começa o jogo e pegar a bola aqui pessoal o jogo na chuva muito uma raiva de jogar na chuva galera é um saco mas beleza deixa eu pegar a bola aqui que eu vou explicar para vocês aí a maneira mais fácil o melhor é questão de crescão não leva normal é aí galera peguei a bola aqui ó joga no goleiro fica esperando aqui pessoal ó fica esperando aqui o tempo todinho eles não vão vim galera bom que descansa o time né e você não fica aí jogando quem quiser jogar pessoal fica à vontade só que eu acho meio estressante então não gosto eu deixo aqui vai dar para você ficar o primeiro tempo todinho galera aqui se vocês quiserem que tem também um pedaço do segundo tempo só que eu vou ensinar uma forma aí que depois que a gente fizer o gol a gente vai ficar o tempo todo sem precisar de jogar pessoal sem precisar de ficar jogando viu eu vou cortar o vídeo aqui no final do primeiro tempo eu volto bom galera voltamos aí pode ver que o goleiro continua do mesmo jeito né pessoal eles não vêm na gente aí galera ó então fica aí o primeiro tempo todinho assim pessoal lembrando que não pode fazer gol galera tem que estar zero a zero que você fizer um gol e vem para cima mas no segundo tempo eu vou ensinar a mãe aí que vou fazer o gol e eles não vão vim para cima pessoal aí pode ver que o time nem cansa galera ó todo mundo aí ó topado porque ele não jogou não vamos lá para o segundo tempo agora nós temos que fazer um gol galera que esse time embosta aqui vamos ver se a gente faz um gol para poder fazer aí a mãe do GP galera a mãe do GP tá bem fechadinho né pessoal boa conseguimos um gol rápido aí pessoal melhor ainda né agora eu vou pegar a bola que eu vou ensinar para vocês vamos pegar a bola aqui ela deu uma quedinha ali pode ser um tocar a bola para o goleiro aqui pessoal ó e voltar uma barrinha de estamina aqui deixar no azul galera na hora que o cara vai vim você aqui ó o atacante vai vim você segura o R2 e aperta para cima bolinha galera vai vim em mim ó deixa o cara dominar peraí pessoal tem que esperar peraí para bugar aqui tem que esperar tem que esperar o o atacante vim né ele vim aqui eu vou jogar para ele espera ele vim aqui pessoal deixa ele dominar sozinho aí galera ó tá vendo pessoal aquele buga tá vendo mas tem que tentar isso não deu não você tenta mais umas duas vezes o que é que você tem que fazer para acontecer isso aqui pessoal porque se você não fizer isso aí quando você fizer o gol o cara vai vim em você entendeu então você toca ó primeiramente você é o nível de ataque e defesa você abaixa deixando o azul lá igual tá no meu lá abaixo do nome do jogador lá Fernando Calero deixando o azul na hora que o jogador vim em você pessoal você segura o R2 e aperta para cima bolinha segurado o R2 na hora que o cara for dominar você não aperta nada deixa a máquina dominar deixa parar do controle se não deu certo o cara vim em você você tenta mais umas duas vezes que vai dar certo pessoal aí é o melhor jeito galera não precisa de jogar ó o cara fica bugado aí fica parado tá vendo você não precisa de jogar agora se você quiser fazer o gol e continuar jogando pessoal o segundo tempo todo pode jogar também daquela forma que eu ensinei lá galera do goleiro ficar parado até os 65 minutos do segundo tempo ele fica normal mas a partir do momento que você fez o gol igual eu fiz aqui ele não vai ficar parado entendeu o cara vai vir em você então essa aqui é a melhor dica pessoal então recapitulando aí galera no primeiro tempo você deixa o seu goleiro lá parado daquele jeito que eu ensinei lá aí vai acabar o primeiro tempo mas no segundo tempo você faz um gol deixa o nível de ataque e defesa no azul toca para o goleiro vem até perto da marca do pênalti aqui pessoal com o atacante vim você segura o R2 dá um toquinho para cima e bolinha dá só um toquinho e deixa o zagueiro dominar sozinho galera não aperta nada é ele que vai dominar sozinho e fica parado até você conseguir fazer beleza pessoal vou cortar o vídeo aqui no final e volto voltamos aí galera reparem que está do mesmo jeito ele não vem em você galera você pode tomar um café conversar com os amigos que fica do mesmo jeito pessoal é uma forma boa para farmar GP galera é uma das melhores formas que eu encontrei aí acabou o jogo você ganhou não cansou ninguém não precisou de jogar não precisou de passar raiva então é isso aí pessoal essa é a melhor forma que eu achei aí galera não precisa de jogar agora quem quiser jogar o segundo tempo fica à vontade né a gente vai ganhar uns GP não vou ganhar muito GP pessoal porque não é a minha primeira partida do dia então talvez eu vou ganhar uns 2 mil e pouco só porque aí galera a primeira partida eu ganhei 4 mil e pouco aí depois da segunda e diante você vai pegando 2 mil e duzentos aí o que vocês fazem galera aquele jogadorzinho bola branca que venceu o contrato vocês transformam ele em preparador e vai na roleta daqueles empresários que a gente ganha de 1, 2 ou 3 estrelas roda a roleta e põe o jogador no lugar deles pessoal e vai fazendo isso sucessivamente beleza? aí ó farmou o GP aí o que você faz de novo? aí ó o olheiro aqui você vai lá e roda e pega mais o jogador galera qualquer dúvida aí pessoal pode deixar no comentário aí que eu respondo aí você volta aqui pessoal volta aqui no campeonato você não vai continuar jogando né você farmando o GP aí você entra nesse qualquer um desses dois aqui de novo só pra entrar aí ó aceita beleza aceitou só que você não vai jogar galera aqui ó tá no profissional você volta no bolinha e volta de novo pro mesmo campeonato que você tava que no caso aqui é o prata tá vendo? aí você vai clicar aqui de novo aí colocar entrar vai lá pro monoco pra tá no levo normal vai fazendo assim sucessivamente pessoal aí ó monoco levo normal vai fazendo isso e vai farmando beleza? qualquer dúvida deixa nos comentários aí que eu respondo pessoal e não deixa de acompanhar as nossas transmissões galera agora todas as segunda, terça, quinta e sexta às nove e quinze da noite bom galera vou ficando por aqui e vida longa ao footrock galera valeu fui tchau, tchau aplausos